Vamos lá, então agora nós vamos pegar o resultado da operação de subtração que nós fizemos e nós vamos realizar a próxima operação da nossa expressão. Nós vamos pegar esse resultado 3,02 mais 2,72, resolvendo aqui, 2 mais 2 vai dar quanto aqui? 4. 4. 7. 7. A vírgula nós vamos repetir na posição que ela se encontra, 3 unidades mais duas unidades vai dar 5. Então o resultado final de 5 menos 2, 5,2 menos 2,18 mais 2,72 vai ser igual a 5,74. Ok? Essa é a letra A. Conferem o de vocês aí em casa e vocês aqui também. Oi, Elenna. Oi, Elenna. Oi, Elenna. Oi, Elenna. Oi, Elenna. Oi, Elenna. Acertaram? Acertaram aí, beleza? Sim. Ok. Tá dando pra eles... Dá pra eles verem até aqui? Olha aí na tela. Até aqui tá dando pra ver? Dá pra ver até o cima. Mais ou menos, tia. Mais ou menos. Vocês conseguem ver até o 5,24,24,24, pessoal? Sim. Sim, conseguimos. Tia. Tia. Tia, posso falar? Não, Isabelle. Tá na reta do quadro. Dá pra ver. Gente, pra facilitar, quando vocês verem o vídeo... Então, nós vamos pra letra B. Na B, nós temos 8,75. Mais 2,941. Menos 3. Aqui nós temos também adição e subtração. Como é uma expressão e é adição e subtração, nós vamos resolver na ordem que aparece. Então, aqui nós vamos primeiro resolver a adição aqui. Mais 2, ó, vírgula e baixo de vírgula. Tem que lembrar sempre isso. Aqui, ó, eu vou acrescentar o zero só pra igualar 3 casos decimais. Agora, que eu coloquei o zero, temos 3 nos dois parcelos da minha adição, ok? Aqui, 0 com 1. 1. 5 mais 4. 9. 6 mais 9. 15. 15. Vai vir aqui para as unidades. A vírgula tem que repetir, ok? 1. Estão me ouvindo aí de casa? Sim. Beleza. Agora, eu tenho 1 que veio daqui pra cá. 8 mais 1 vai dar? 9. 9. Mais 2. 11. 11. Ok. Esse é o resultado da primeira... Da primeira adição que fizemos aqui. Agora, nós temos que pegar esse resultado e fazer o quê? Subir e sair com 3. Subir e sair com 3. 3. Então, nós temos 11,591. Tem que subir e sair com quantas unidades? 3. 3. Aqui, ó. Eu posso colocar o que quiser. Vencher com 0 da quantidade de casos decimais. E colocar um 0 aqui também, se eu quiser, ó. Ficou tudo preenchidinho, certo? Resolvendo agora. 1 menos 0. 1. 9 menos 0. 9. 5 menos 0. 5. O que eu faço com a vírgula mesmo? É 3. Muito bem. 1 dá pra tirar 3? Não. Tem que prestar. Vai ficar 11. 11 menos 3 vai dar 4? 8. Responderam lá, hein? E aí, o resultado de vocês bateram? Deu certo? Ó, 8,891 é o resultado final. Deu certo? Sim. Muito bem, ok. Agora, ó. Eu vou perceber que vocês aí, de casa, não conseguirem enxergar essa parte aqui, não tá? Então, eu vou fazer aqui a próxima da agora, tá bom? Depois eu apago lá. Letra C, letra C, eu tenho 3,08, mais 4,006, menos 2,001. Eu vou apagar a data aqui, pra não confundir vocês, ok? Adição e subtração sequenciada. Vamos resolver primeiro a agição, certo? Então, 3,08, mais 4,006. Vou colocar um 0 aqui pra igualar as cartas decimais, ok? 0,01... 0 mais 6,106, mais 6,106. 8 mais 0,006. 0,006. 0,006... 8 mais 0,007. Sete. Ok. Esse resultado aqui, o que eu faço com ele? Tira 2,01. Com 2,01. Obrigada. Vou repetir. Vou tirar 2,01. Eu vou preencher com zero para ficar igualado a 4 decimais, ok? Ok. 6, tirei com 10, vai sobrar quanto? 6. 8 menos 1? 7. Repete o zero, a vírgula. Repete na sequência que ela está na mesma direção. 7 menos 2? 5. Então, o resultado final dessa expressão é 5,00, idade, 76,00, ok? Até aí, tudo bem ou alguma pergunta? Tudo bem. Ok. Vamos para a letra D agora. Agora, eu tenho 4,42, menos 3,06, mais 2,049. Primeiro, nós vamos resolver a expressão da expressão. Então, 4,42, menos 3,06. Eu consigo tirar 6 de 2? Não. Opa! Opa! 12, tirei 6, sobra quanto? 6. 3. 3. 3, menos 0. 3. 10. E agora? O que eu faço? Eu faço aqui? Você até tinha a vírgula de novo. 4, menos 6? 1. 5, 6, 6. Ó, chegou a gente lá, vocês me avisaram, hein? Oi? Não me tocou aqui no meu hoje? Eu não consigo ter. Esse finalzinho? Vocês conseguem? Vocês dessa fila? Sim. Ô, Sophie, vem pra cá só nesse finalzinho e você volta, tá bom? Sim. Beleza. Vamos ver o último que a gente tem que entrar aqui. A gente pode fazer pra terminar a expressão. Você falta subir... Não. Falta fazer a adição com 2,049, unesimos. Aqui, 0,9? 9. 0,9, não. 10, mais 4? 10. Eu vou botar o 10 aqui? Não. Você vai... A gente vai chamar como você vai... Ah, eu vou botar a casa, então. 3, mais 1, 4, mais 0? 4. A vírgula baixa. 1, mais 2? 3. 3. Então, o resultado final... 3, mais 1, 4, menos 1, não. Pessoal, a questão 1 só vai até a letra 3. Então, terminamos a questão 1 com a correção. Alguém está anotando alguma coisa? Aqui na sala, alguém está anotando? Não. Quem? A Helena. Tá, beleza. Em casa, tem alguém anotando? Não, não. 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 Vai dar só a Helena, que eu vou apagar. Não, eu já estava anotando. A gente vai apagar o quadro e a gente corrigir a próxima questão, beleza? Beleza? É, eu entendi que você está anotando. Realmente, eu estava anotando. Ah, tá. Eu estou aqui para saber que não posso passar. Eu estou aqui para saber que não posso passar. Alguém de casa lê a questão 2 para mim? Quem pode? Tá. Posso ler, tia? Quem? Eloísa. Pode, Eloísa. Eu só não estou conseguindo te ver aqui na tela. Espera só um minuto. Pode, Eloísa. Cláudia foi... Você pode perguntar, Eloísa, por favor? Cláudia foi à papelaria e comprou uma régua no valor de R$2,46, uma borracha que custava R$0,73 e duas canetas custando R$1,98 cada. Sabendo que Cláudia deu uma nota de R$10 para pagar sua compra, quando ela recebeu de troco. Ok, obrigada, Eloísa. Eu consegui escutar o pessoal da sala, que eu não sei. Mas eu consegui escutar. Obrigada, tá? Tá. Então, primeiro, aqui a gente tem que descobrir qual foi o valor total da compra de Cláudia. E depois, com a nota que ela deu de R$10,00, a gente realizaria uma subtração para descobrir quanto seria o troco. Então, aqui eu tenho que somar R$2,46 da régua, R$0,73 da borracha e duas vezes o valor de R$1,98 de cada caneta. Certo? Então, aqui seria R$2,46 mais R$10,00 e R$10,00. R$10,00 e R$10,00. Essa audição aqui, vocês que já fizeram, vai dar quanto? R$7,00 e R$0,15. R$7,00 e R$0,15. R$0,15. Muito bem, tá certo. O que eu faço com essa informação para conseguir responder a pergunta que foi feita na questão 2? R$10,00 menos R$7,00 e R$0,15. R$10,00 menos R$7,00 e R$0,15. Resumindo essa subtração, vai dar quanto? R$3,00 e R$0,15. R$2,85. 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 R$3,95. 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 R$3,95.